Quantas vezes em um dia É setenta vezes sete, a medida do perdão Perdão é cura pra alma, remédio pro coração Na oração do Pai Nosso, também tem essa lição Então esqueça o orgulho e perdoe o seu irmão Alcança misericórdia, quem misericórdia tem Para alcançar perdão, tem que perdoar também Procure ter paz com todos, sem exceção de ninguém Não queira fazer vingança, desejando mal alguém Perdoar quem nos ofende, pra gente mesmo é um bem É setenta vezes sete, a medida do perdão Perdão é cura pra alma, remédio pro coração Na oração do Pai Nosso, também tem essa lição Então esqueça o orgulho e perdoe o seu irmão Se alguém te ofende em palavras, não entres em discussão Não ponha lenha na brasa, evite uma confusão A vida é mais importante, em qualquer situação Vire as costas, vá embora, e ao ódio diga não Melhor é escapar perdendo do que morrer com razão É setenta vezes sete, a medida do perdão Perdão é cura pra alma, remédio pro coração Na oração do Pai Nosso, também tem essa lição Então esqueça o orgulho e perdoe o seu irmão É setenta vezes sete, a medida do perdão Perdão é cura pra alma, remédio pro coração Na oração do Pai Nosso, também tem essa lição Então esqueça o orgulho e perdoe o seu irmão Então esqueça o orgulho e perdoe o seu irmão Tanto tempo eu vivi sem você Nem me lembro quantas vezes chorei Minha vida tava sem direção Navegando em um mar de ilusão Naufraguei Hoje vejo quanto tempo perdi Hoje vejo quanto tempo perdi Sem a tua paz no meu coração Sem a tua paz Não sabia que era tão bom assim Ter o seu amor juntinho de mim Oh, não Mas o brilho dos seus olhos me fez acordar E agora não consigo deixar de te amar O final dessa história me fez entender Que é um caso impossível viver Sem você te encontrei e nunca vou te perder Hoje eu sei que a minha vida é você Já gritei pro mundo inteiro escutar que eu nasci pra te amar Te encontrei e nunca vou te perder Hoje eu sei que a minha vida é você Já gritei pro mundo inteiro escutar que eu nasci pra te amar Eu vivo só pra te amar Hoje vejo quanto tempo perdi Hoje vejo quanto tempo perdi Sem a tua paz no meu coração Sem tua paz Não sabia que era tão bom assim ter o seu amor juntinho de mim Oh não Mas o brilho dos seus olhos me fez acordar E agora não consigo deixar de te amar O final dessa história me fez entender Que é um caso impossível viver sem você Te encontrei e nunca vou te perder Hoje eu sei que a minha vida é você Já gritei pro mundo inteiro escutar Que eu nasci pra te amar Te encontrei e nunca vou te perder Hoje eu sei que a minha vida é você Já gritei pro mundo inteiro escutar Que eu nasci pra te amar Que eu adoro te amar Eu vivo só pra te amar Disseram pra você Não vai dar certo Passam perto de você e falam É só mais um Mais um sonhador pelo caminho É mais um que vai andar sozinho derrotado Mas não te viram pela madrugada Não te viram adorando a Deus no seu lugar Duvidaram das promessas do Senhor na sua vida Mas Deus marcou o dia Você vai entrar E todo mundo vai dizer O que foi que aconteceu Nem parece aquele crente Que com fé dizia a gente Minha história vai mudar Quem te viu passar na prova Quem te viu vai ver agora O Senhor te exaltar Chega de andar provado Hoje chegou o dia Pare de chorar Chegou a alegria Saiba que o fracasso nunca é eterno Deus está por perto Ele tudo vê Nessa caminhada Ele vai na frente Seu plano, seu gemido, ele compreende Seu pensamento Deus consegue descrever É só Jesus pra te entender Se a porta pra você não se abriu Por tanto tempo você insistiu Lutou contra as dificuldades Fingiu não enxergar maldades Foi escolhido por Deus Mas não te viram pela madrugada aclamar Não te viram adorando a Deus no seu lugar Duvidaram das promessas do Senhor na sua vida Mas Deus marcou o dia Você vai entrar E todo mundo vai dizer O que foi que aconteceu Nem parece aquele crente Que confete-se a gente Minha história vai mudar Quem te viu passar na prova Quem te viu vai ver agora O Senhor te exaltar Chega de andar provado Hoje chegou o dia Pare de chorar Chegou a alegria Saiba que o fracasso nunca é eterno Deus está por perto Ele tudo vê Nessa caminhada Ele vai na frente Seu plano, seu gemido Ele compreende Seu pensamento Deus consegue descrever É só Jesus É só Jesus pra te entender Se a porta pra você não se abriu Por tanto tempo você insistiu Lutou contra as dificuldades Fingiu não enxergar maldades Mas foi escolhido por Deus Escolhido por Deus Deus Escolhido por Deus Deus O meu coração está feliz demais Está feliz demais Está feliz demais O meu coração está feliz demais Agora tenho paz Agora tenho paz Eu buscava nos amigos Minha paz E quando a coisa apertava Nem amigos tinha mais Mas um dia encontrei Um amigo de verdade Me deu paz E alegria E agora todo dia É só felicidade O meu coração está feliz demais Está feliz demais Está feliz demais O meu coração está feliz demais Agora tenho paz Agora tenho paz Eu pensava que a bebida Daria paz Bebia pra melhorar E cada vez piorava mais Mas quando dá água viva Eu provei Minha vida melhorou E a paz que eu procurava Eu encontrei O meu coração está feliz demais O meu coração está feliz demais Agora tenho paz Agora tenho paz Agora tenho paz Agora tenho paz Eu achava que o dinheiro Traria paz E quanto mais eu ganhava Eu precisava demais Então descobri que a bênção Tem que me alcançar A situação mudou E tudo o que faltava Começou a sobrar O meu coração está feliz demais Está feliz demais Está feliz demais O meu coração está feliz demais Agora tenho paz Agora tenho paz Se você está vivendo Como eu vivia Sua vida não tem paz Está faltando alegria Saiba que existe um Deus Que tudo pode resolver É somente você crer Que o que ele fez comigo Vai fazer com você O meu coração está feliz demais Está feliz demais Está feliz demais O meu coração está feliz demais Agora tenho paz Agora tenho paz O meu coração está feliz demais Está feliz demais Está feliz demais O meu coração está feliz demais Agora tenho paz Agora tenho paz Agora tem o paz, agora tem o paz Se o telefone tocar, agora é diferente Vai trazer boas notícias daqui para frente Se a campainha tocar, não tenha medo não É a bênção do Senhor batendo no portão Quem vai receber boas notícias aqui hoje? Ei, vamos abençoar! Só vive com medo de notícias, mas é o cheque que voltou Limite e estourou, se o telefone toca, é o medo de atender O amigo que te emprestou, de novo cobra você Não dá mais pra aguentar, até o pão já começou a faltar Não tem paz pra dormir, muito menos pra se divertir Mas Deus tem pra te dar que o diabo pra tirar Seu endereço é o próximo da lista Eu vou profetizar, emprego não vai faltar Teu celeiro transportará Se o telefone tocar, agora é diferente Vai trazer boas notícias daqui para frente Se a campainha tocar, não tenha medo não É a bênção do Senhor batendo no portão Se o telefone tocar, agora é diferente Vai trazer boas notícias daqui para frente Se a campainha tocar, não tenha medo não É a bênção do Senhor batendo no portão Eu estou diante do povo mais abençoado Quem é abençoado dá um gritão pra Deus Não dá mais pra aguentar Até o pão já começou a faltar Não tem paz pra dormir, muito menos pra se divertir Mas Deus tem pra te dar que o diabo pra tirar Seu endereço é o próximo da lista Eu vou profetizar, emprego não vai faltar Teu celeiro transportará Se o telefone tocar, agora é diferente Vai trazer boas notícias daqui para frente Se a campainha tocar, não tenha medo não É a bênção do Senhor batendo no portão Se o telefone tocar, agora é diferente Vai trazer boas notícias daqui para frente Se a campainha tocar, não tenha medo não É a bênção do Senhor batendo no portão Incontestável infelizmente É o amor infinito, irrazorável Inefável, consciente, abrasador Assim é o amor Assim é o amor Assim é o amor Assim é o amor É mais que bússola dos perdidos navegantes Ingrediente indispensável dos amantes O sentimento que jamais se corrompeu Que vem do coração de Deus Não usa de engano, não tem ilusão Abraça pobre e rico sem acepção Não julga pela aparência, não recolhe a mão Não entra em conflito, não deve ninguém Nunca é maldito, opressão não tem E quando alguém lhe faz o mal, ele devolve em bem O amor Ninguém consegue ver, mas sente seu agir E foi por causa desse amor Que Cristo veio aqui O amor Ninguém consegue ver, mas sente seu agir E foi por causa desse amor Que Cristo veio aqui É mais que bússola dos perdidos navegantes Os perdidos navegantes Ingrediente indispensável dos amantes Um sentimento que jamais se corrompeu Que vem do coração de Deus Não usa de engano, não tem ilusão Abraça pobre e rico sem acepção Não julga pela aparência, não recolhe a mão Não entra em conflito Não entra em conflito, não deve ninguém Nunca é maldito, opressão não tem E quando alguém lhe faz o mal, ele devolve em bem O amor Ninguém consegue ver, mas sente seu agir E foi por causa desse amor E foi por causa desse amor que Cristo veio aqui O amor Ninguém consegue ver, mas sente seu agir E foi por causa desse amor que Cristo veio aqui Assim é o amor Assim é o amor Assim é o amor E foi por causa desse amor E foi por causa desse amor Não é fácil passar por um vale Mas o vale tem sua função Ele nos aproxima de Deus E nos ensina a ter mais comunhão É no vale que você aprende A estar na posição que Deus quer Muitas vezes você não entende Muitas vezes você não entende Mas está aperfeiçoando sua fé Quando a prova terminar Você vai glorificar E a bênção que recebeu Vai saber valorizar Essa luta vai passar Deus vai te surpreender Mas percebere tanto glória Uma grande vitória Esperando por você Aquele que te viu chorar De vergonha, angústia e dor Agora vai te ver honrado Em um banquete assentado Na vitória que conquistou Na vitória que conquistou Quando a prova tem Que conquistou Que conquistou Que conquistou Que conquistou Quando a prova terminar Você vai glorificar E a bênção que recebeu Vai saber valorizar Essa luta vai passar Deus vai te surpreender Mas persevere tanto glória Uma grande vitória Esperando por você Aquele que te viu chorar De vergonha, angústia e dor Agora vai te ver honrado E um banquete assentado Na vitória que conquistou Na vitória que conquistou Essa luta vai passar Deus vai te surpreender Mas persevere tanto glória Uma grande vitória Esperando por você Aquele que te viu chorar De vergonha, angústia e dor Agora vai te ver honrado E um banquete assentado Na vitória que conquistou 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Irá servir o momento e a hora Eu não posso te falar Mas só os salvos e remidos Com o Senhor irão reinar O Mestre voltou com poder e glória A trombeta tocou os santos da terra Ele arrebatou pra morar no céu de glória O Mestre voltou, a dor e a tristeza ficaram pra trás Do meu sofrimento eu já nem lembro mais Vou morar no céu de glória E cantar o hino da vitória O momento e a hora Eu não posso te falar Mas só os salvos e remidos Com o Senhor irão reinar O Mestre voltou com poder e glória A trombeta tocou os santos da terra Ele arrebatou pra morar no céu de glória O Mestre voltou, a dor e a tristeza ficaram pra trás Do meu sofrimento eu já nem lembro mais Vou morar no céu de glória E cantar o Mestre voltou, a dor e a tristeza ficaram pra morar E cantar o hino da vitória Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aqui, eu pensando na vida Fazendo os planos, tentando encontrar a saída Mais uma vez, deu tudo errado Meus sonhos, meus planos morreram e eu fracassado Mas, tudo que eu sentia era angústia e solidão Eu pensava que era o dono da verdade e da razão Como eu era egoísta E eu ali Perdido, feito um doido em busca de uma saída Buscando solução em lugares que não havia Em muitas portas eu entrei e não deu nada Mas descobri Um homem que perdoa o pecado e traz a paz Pra mim foi um presente e já não aguentava mais A minha vida Não posso perder um minuto jamais Conhece Jesus e não deixe mais Com Jesus vou vencer Sem Jesus vou perder Com Jesus vou lutar E até o fim irei chegar Ele é o meu guia Nele eu tenho alegria Jesus é o que eu sempre queria encontrar Encontrei Não vou deixar Nada nesse mundo apagar O amor que eu tenho agora Você será o que eu tenho agora Era angústia e solidão Eu pensava que era o dono da verdade e da razão Como eu era egoísta E eu ali Perdido, feito um doido em busca de uma saída Buscando solução em lugares que não havia Em muitas portas eu entrei e não deu nada Mas descobri Um homem que perdoa o pecado e traz a paz Pra mim foi um presente e já não aguentava mais A minha vida Não posso perder um minuto jamais Conheço Jesus e não deixo mais Com Jesus vou vencer Sem Jesus vou perder Com Jesus vou lutar e até o fim irei chegar Ele é o meu guia Ele eu tenho alegria Jesus é o que eu sempre queria encontrar Encontrei Não vou deixar Nada nesse mundo apagar O amor que eu tenho agora O amor que eu tenho agora Não vou deixar Não vou deixar Não vou deixar Nada no tempo Nem vou deixar Não vou deixar Não vou deixar Talvez você agora esteja angustiado Peito magoado quase perto de explodir Tá vendo as coisas indo tudo de água abaixo Te arrancando o desejo de sorrir Talvez seu coração agora está chorando E perguntando o porquê desse embaraço Se você corre, anda, luta, vai atrás Cada vez mais se acha preso neste laço Vem a revolta, a tristeza, o desespero Junto com tudo ainda vem a solidão É o fracasso rodeando sua vida É como fera devorando sem perdão E achar a solução em coisas deste mundo Não adianta, você pode acreditar Mas te ofereço Jesus Cristo Nazareno Tenho certeza que Ele pode te ajudar Não se preocupe, não chore Ore, ore que esse mar vai acalmar Vendo Jesus ao seu lado Essa noite tenebrosa vai passar Música Talvez seu coração agora está chorando E perguntando o porquê desse embaraço Se você corre, anda, luta, vai atrás Cada vez mais se acha preso neste laço Vem a revolta, a tristeza, o desespero Junto com tudo ainda vem a solidão É o fracasso rodeando sua vida É como fera devorando sem perdão E achar a solução em coisas deste mundo Não adianta, você pode acreditar Mas te ofereço Jesus Cristo Nazareno Tenho certeza que Ele pode te ajudar Não se preocupe, não chore Música Ore que esse mar vai acalmar Vendo Jesus ao seu lado E essa noite tenebrosa vai passar E essa noite tenebrosa vai passar Essa noite tenebrosa vai passar E essa noite tenebrosa vai passar E essa noite tenebrosa vai passar Eu tive um sonho que mexeu comigo E tocou fundo no meu coração Eu até hoje estou me perguntando Se foi mesmo sonho ou se foi visão Eu entrei numa grande sala Quando olhei e chorei de emoção Apareceu um anjo e me mostrou Relíquias sagradas de uma coração Música Eu vi exposto a uma grande perna O travesseiro que Jacó dormiu Ao lado estava o queixo de um jumento Que sanção com ele matou mais de mil Eu vi a funda que Davi usou Para acabar com a raça do gigante Apareceu um anjo de Eliseu E me mostrou machado flutuante Música Vi um cajado que abriu o mar E o povo passou sem molhar os pés Ele tirou água de uma pedra E virou uma cobra nas mãos de Moisés Vi uma sala cheia de trompetas Foram tocadas de uma vez só Foram com elas que Israel quebrou As muralhas de Jericó Eu vi exposta aquela moeda Que Pedro encontrou dentro do peixe Vi as panelas da viúva pobre Que na fé de Elias não couberam azeite O mesmo anjo me mostrou os cestos Lembrando a grande multiplicação Foram consigo pães e dois peixinhos Que Jesus saciou a multidão Música Emocionei com uma coroa Suja de sangue feita de espinhos Eu fiquei tanto tempo olhando Quando percebi já estava sozinho Essa visão mostrou que vale a pena Servir a Deus e ser fiel Foi nesse sonho que Deus me mostrou As maravilhas do Museu do Céu Foi nesse sonho que Deus me mostrou As maravilhas do Museu do Céu Música 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 Quando o seu coração Se perder na solidão De um amor que foi embora Sem te dar explicação Pra você chegou o fim Tudo se tornou ruim A saudade vem e diz A saudade vem e diz Não tem mais jeito A tristeza no olhar Uma lágrima rolar Marcas que do coração O tempo não pôde apagar Sua vida sem sentido Sua vida sem sentido Leva de mal a pior As lembranças fazem Sua dor ser bem maior O verdadeiro amor Só Jesus pode lhe dar Sua vida transformar Dos seus olhos Toda lágrima enxugar Somente em Jesus Um sorriso vai nascer Dando um sentido pra viver Ao lado desse amor Ao lado desse amor Que jamais se deixará A tristeza no olhar Uma lágrima rolar Uma lágrima rolar Marcas que do coração O tempo não pôde apagar Sua vida sem sentido Leva de mal a pior Leva de mal a pior As lembranças fazem Sua dor ser bem maior O verdadeiro amor Só Jesus pode lhe dar Sua vida transformar Dos seus olhos Toda lágrima enxugar Somente em Jesus Um sorriso Um sorriso vai nascer Dando um sentido pra viver Ao lado desse amor Que jamais se deixará Um verdadeiro amor Só Jesus pode lhe dar Sua vida transformar Dos seus olhos Toda lágrima enxugar Somente em Jesus Um sorriso Um sorriso vai nascer Dando um sentido pra viver Ao lado desse amor Que jamais se deixará O homem das mãos furadas Você chamou por isso ele veio O homem das mãos furadas Você chamou por isso ele veio Você chamou por isso ele veio Ah, eu creio Ah, eu creio Ah, eu creio Que o homem das mãos furadas Permanece em nosso meio Ah, eu creio Ah, eu creio Que o homem das mãos furadas Você chamou por isso ele veio Ah, eu creio Ah, eu creio Ah, eu creio Que o homem das mãos furadas E manda fogo até na igreja fria E manda fogo até na igreja fria Mas você chamou por isso ele veio Ah, eu creio Ah, eu creio Ah, eu creio Que o homem das mãos furadas E manda fogo até em nosso meio Ah, eu creio Ah, eu creio Ah, eu creio Ele já fez o sol parar Fez até morto ressuscitar Ele é o mesmo Deus todo poderoso Já deu autoridade ao pregador Até a mocidade ele renovou Usou Moisés, usou Davi, mas quer usar alguém aqui Entra no fogo, Deus pode usar você Vai soprar o seu nome no mundo inteiro Ele é quem faz o último ser o primeiro O homem das monsturadas, você chamou por isso ele veio Ah, eu creio, ah, eu creio Que o homem das monsturadas permanece em nosso meio Ah, eu creio, ah, eu creio Fez o azeite multiplicar, o pão e peixe até sobrar Transformou água em vinho num casamento Não vai deixar você morrer na pobreza No deserto Deus vai prover uma mesa O homem das monsturadas, você chamou por isso ele veio Ah, eu creio, ah, eu creio Que o homem das monsturadas permanece em nosso meio Ah, eu creio, ah, eu creio Nos altos montes, na tempestade do mar Na madrugada ou no vento, Deus vai me livrar Estou firmado em Deus e não vou desistir Sei que nos dias de dificuldades vou seguir Porque Deus está comigo, meu melhor amigo É, meu braço forte me deu Vitória Na cruz foi Jesus quem morreu por mim Jesus é seu Não foi com prata e nem com ouro Mas foi com sangue que nos comprou Um alto preço, ele pagou Por isso eu digo, ele é Senhor Não vou olhar pra trás, nem recuar jamais Só Jesus Cristo que me satisfaz Eu não me cansarei, nem me fatigarei Porque Jesus está comigo Quem crê em Deus, grite aleluia Quem é fiel, diga glória a Deus Eu não me canso, canto todo dia Pois eu sou filho de Deus Eu não me cansarei, não me cansarei Nos altos montes, na tempestade do mar Na madrugada ou no vento, Deus vai me livrar Estou firmado em Deus e não vou desistir Sei que nos dias de dificuldades vou seguir Porque Deus está comigo, meu melhor amigo É meu braço forte, me deu vitória Na cruz foi Jesus quem morreu por mim Jesus venceu Não foi com prata e nem com ouro Mas foi com sangue que nos comprou Um alto preço ele pagou Por isso eu digo, ele é Senhor Não vou olhar pra trás, nem recuar jamais Só Jesus Cristo que me satisfaz Eu não me cansarei, nem me fatigarei Porque Jesus está comigo Quem crê em Deus, grite aleluia Quem é fiel, diga glória a Deus Eu não me canso, canto todo dia Pois eu sou filho de Deus Quem crê em Deus, grite aleluia Quem é fiel, diga glória a Deus Eu não me canso, canto todo dia Pois eu sou filho de Deus Pois eu sou filho de Deus Hoje é dia de amor Hoje é dia de festa, é dia de alegria Hoje é dia de harmonia, é dia de cantar Hoje é dia de festa, é dia de alegria Hoje é dia de festa, é dia de alegria Hoje é dia de harmonia, é dia de cantar É dia de cantar Agora eu quero ver você Levantar as suas mãos Fule, cante, grite, vai Tira os pés do chão Agora eu quero ver você Levantar as suas mãos Fule, cante, grite, vai Tira os pés do chão Quero ouvir você Hoje é dia de gritar, pra todo mundo ouvir Que meu prazer é te adorar e é de te servir Jesus Cristo é o motivo dessa alegria É por isso que eu canto e danço todo dia Hoje é dia de gritar, pra todo mundo ouvir Que meu prazer é te adorar e é de te servir Jesus Cristo é o motivo dessa alegria É por isso que eu canto e danço todo dia Ei povo abençoado! Quero ouvir vocês agora Caropim! Caropim! Hoje é dia de gritar, pra todo mundo ouvir Que meu prazer é te adorar e é de te servir Jesus Cristo é o motivo dessa alegria Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Hoje é dia de gritar, pra todo mundo ouvir Que meu prazer é de gritar, pra todo mundo ouvir Jesus Cristo é o motivo dessa alegria É por isso que eu canto e danço todo dia É por isso que eu canto e danço todo dia É por isso que eu canto e danço todo dia É por isso que eu canto e danço todo só É por isso que eu canto também É por isso que eu canto e danço todo dia É por isso que eu canto e danço toda ela Mesmo que não haja um por cento de esperança Que já tenha perdido a confiança Que saiu a sentença e foste condenado Aprenda com Sadraque, com Mesaque e Abednego Lançados na fornalha não sentiram medo Porque o Senhor estava do seu lado Daniel foi jogado na cova dos leões E Deus o livrou José foi traído, vendido como escravo E Deus o fez governador Deus não perde o controle da situação Mesmo quando as estatísticas dizem que não Deus dá o escape, abre portas Onde não há esta porta Deus abriu e ninguém vai fechar Mesmo com menos de um por cento por você Deus vai lutar Porque a guerra é dele É dele E Deus vai te honrar Daniel foi jogado na cova dos leões E Deus o livrou José foi traído, vendido como escravo E Deus o fez governador Deus não perde o controle da situação Mesmo quando as estatísticas dizem que não Deus dá o escape, abre portas Onde não há esta porta Deus abriu e ninguém vai fechar Mesmo com menos de um por cento por você Deus vai lutar Porque a guerra é dele É dele E Deus vai te honrar Deus não perde o controle da situação Mesmo quando as estatísticas dizem que não Deus dá o escape, abre portas Onde não há esta porta Deus abriu e ninguém vai fechar Mesmo com menos de um por cento por você Deus vai lutar Porque a guerra é dele É dele E Deus vai te honrar A porta que Deus abre, homem não pode fechar A porta que Deus fecha, homem não pode abrir Deus vai te honrar Vai te exaltar Te restituir Te restituir Amém Meu irmão Quando eu olho no teu rosto Vejo a glória do Senhor brilhar É a expressão do amor de Deus Fluindo em seu olhar Isso vem do coração Meu irmão Quero sempre orar, profetizar, abençoar a tua vida E por onde você for que o Senhor te mostre a saída Meu querido irmão Tua luta é grande, mas eu sei que você vai vencer Porque quem está contigo é mais forte pra te defender Está provado em toda a história Quem serve esse Deus Sempre tem vitória E é esse Deus que eu peço todo dia Para te guardar Para te encher de forças Para carregar Sua cruz até E é esse Deus que você vai vencer Seu alvo desejado E é esse Deus que você vai vencer E é esse Deus que você vai vencer Tua luta é grande, mas eu sei que você vai vencer Porque quem está contigo é mais forte pra te defender Extraprovado em toda história Quem serve esse Deus sempre tem vitória E é esse Deus que eu peço todo dia para te guardar Pra te encher de forças para carregar Sua cruz até seu alto desejar Sei que não é fácil, bom, mas não desista, bato é o fim Você foi chamado, tem que ser assim E você por ele vai ser coronado Querido irmão, ponte comigo Nessa batalha estou contigo Querido irmão, ponte comigo Nessa batalha estou contigo Quando Deus escolhe alguém Para ser mais que vencedor Nada pode impedir A vontade do Senhor Quando a unção de Deus está Sobre você Pode o inferno se levantar Para tentar te derrubar Não adianta Porque Deus vai te ajudar Pode vir, ele abre a pinha da Bissamar Ninguém vai impedir da tua bênção Nada pode impedir da tua bênção Quando Deus quer fazer alguém prevalecer Deus te ungiu Para vencer Se o gigante está desafiando você Saiba que Deus é contigo Não precisa temer Determine agora Que a sua vitória Chegou nessa hora E você vai reinar com os seus Debaixo da unção de Deus Quando a unção de Deus está Sobre você Pode o inferno se levantar Para tentar te derrubar Não adianta Porque Deus vai te ajudar Pode vir, ele abre a pinha da Bissamar Ninguém vai impedir da tua bênção chegar Nada pode deter Quando Deus quer fazer alguém prevalecer Deus te ungiu Para vencer Se o gigante está desafiando você Saiba que Deus é contigo Não precisa temer Determine agora Que a sua vitória Chegou nessa hora E você vai reinar com os seus Debaixo da unção de Deus Pode vir em minha água E a pinha da Bissamar Ninguém vai impedir da tua bênção chegar Nada pode deter Quando Deus quer fazer alguém prevalecer Deus te ungiu Para vencer Se o gigante está desafiando você Saiba que Deus é contigo Não precisa temer Determine agora Que a sua vitória Chegou nessa hora E você vai reinar com os seus Debaixo da unção de Deus 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 Eu me prostro perante a tua presença Eu me prostro perante o teu altar Não há nada que possa me deter Vem enchar minha vida de poder Eu me prostro perante a tua presença Eu me prostro perante o teu altar Não há nada que possa me deter Vem enchar minha vida de poder Quanto mais eu te adoro Mais eu sinto a tua glória Tua promessa é o meu descanso Eu sei que vai chegar agora Eu sei que tudo vai acontecer Eu sei que meus sonhos não vão morrer Estás comigo no deserto Me guardando sempre atento Tu me destes a resposta Das perguntas sem saída Eu me olhaste com ternura Eu sei que meus sonhos não vão morrer Tanto mais eu te adoro Tanto mais eu te adoro Tanto mais eu te adoro Mais eu sinto a tua glória Tua promessa é o meu descanso Tanto mais eu te adoro Tanto mais eu te adoro Tanto mais eu te adoro Eu sei que meus sonhos Eu sei que meus sonhos não vão morrer Eu sei que tudo vai acontecer Eu sei que meus sonhos não vão morrer Eu sei que meus sonhos não vão morrer Já se foi que meus sonhos não vão morrer Já se foi naquele tempo Que o crente era fraquinho Chamado de gente pobre Cafona ou Zé Bovinho Tem crente lá na fazenda Tem fazendeiro cristão Na empresa tem muito crente Empregado e patrão Tem crente telefonista Secretária de diretor Diretor de empresa crente Mas a noite ele é pastor Tem crente lá no Senado Deputado nem vou falar Só não tem presidente Orando Deus pode dar Tem crente igual formiga Tem crente pra todo lado E onde não acha crente Há sempre um desviado Tem gente querendo entrar Pode vir que Deus abriga Tem crente pra todo lado Tem crente igual formiga Tem crente que tem traçou Tem crente que tem traçou No rádio e no jornal O crente é o tempero cedo A Bíblia diz que ele é o sal Tem crente que é médico Pedreiro e eletricista Tem crente caminhoneiro Motoboy e taxista O motor boy e taxista Cantor crente é o que mais tem Vendendo mais de um milhão O crente andava de ônibus Hoje vai de avião Tem crente igual formiga Tem crente pra todo lado E onde não acha crente Há sempre um desviado Tem gente querendo entrar Pode vir que Deus abriga Tem crente pra todo lado Tem crente igual formiga Tem crente igual formiga Tem crente pra todo lado E onde não acha crente Há sempre um desviado Tem gente querendo entrar Pode vir que Deus abriga Tem crente pra todo lado Tem crente igual formiga Tem crente pra todo lado Tem crente igual formiga Eu me lembro da primeira vez Quando me perdi no seu olhar Coração bateu mais forte Foi difícil disfarçar Eu confesso tive medo de falar Se não fosse a minha timidez O meu jeito simples de falar Olharia em seus olhos Tentaria te dizer Que o amor da minha vida é você E agora deixo o coração E a minha vida nessa carta Cada palavra escrevi Cada palavra escrevi Chorando pela sua falta Ah, se eu pudesse escrever No seu coração O que sinto em mim Ia escrever uma canção Pra tentar fazer você pensar Um pouco em mim Ah, se eu pudesse convencer O seu coração Com o meu olhar Os meus olhos iam te dizer Que eu ainda vivo Porque vivo pra te amar Ah, se eu pudesse ver Eu, eu pudesse ver Eu, 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 eu Se não fosse a minha timidez O meu jeito simples de falar Olharia em seus olhos Tentaria te dizer Que o amor da minha vida é você E agora deixo o coração E a minha vida nessa carta Cada palavra escrevi Chorando pela sua falta Ah, se eu pudesse escrever No teu coração O que sinto em mim Ia escrever uma canção Pra tentar fazer você pensar Um pouco em mim Ah, se eu pudesse convencer O seu coração O seu coração Com o meu olhar Os meus olhos iam te dizer Que eu ainda vivo Porque vivo pra te amar Que eu ainda vivo Porque vivo pra te amar E agora deixo o coração E agora deixo o coração E agora deixo o coração Adorarei com todo o meu louvor Eu bendirei teu nome Com todo o meu amor Levantarei Levantarei As minhas mãos Receberei Receberei A tua unção Seja adorado Seja louvado Entre as nações Engrandecido Seja adorado Reino Rei dos teus Rei dos teus Rei dos teus Rei dos teus A tua presença Me dá vontade de cantar Me dá vontade de cantar A tua presença Na tua presença Tenho vontade de dançar Na tua presença Me dá vontade de gritar Na tua presença Tenho vontade de dançar Tenho vontade de pular Seja adorado Seja louvado Entre as nações Engrandecido Seja adorado Seja adorado Rei dos teus 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 Eu te amo Eu te adoro Eu te exalto Eu te exalto Meu Senhor Eu te amo Eu te amo Eu te adoro Eu te exalto Meu Senhor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te adoro Eu te exalto Meu Senhor Eu te amo Eu te adoro Eu te exalto Meu Senhor